Vou lhe mostrar o resultado de um trabalho duro, né? Tá vendo aqui, ó? Essa é a casa do meu sobrinho, ó. Ele tá aterrando aqui, ó. Que era fundo, ó. Esse aqui é o banheiro, o resultado. Tá vendo aí? Aterrando, né? Trazendo a terra lá do outro canto pra cá, num carrinho de mão. Aqui, ó. Que era mais fundo. Eu vou lhe mostrar, né? A fundura do terreno. Tá aqui, ó. Aqui é uma sala. Não, aqui é um quarto, né? Quarto. Aí aqui, ó. Chegando aqui, ó. O resultado. Tá vendo aqui? Olha a fundura aí, ó. Fundura. Que é o aterro, ó. Que é o aterro. Olha o resultado. Entendem aí? Tudo isso ali, ó. Tudo isso aqui era fundo. Entendeu? Era fundo. Aí tá aterrando, ó. Trazendo pouquinho, pouquinho, no carrinho de mão. Esse é o resultado de um trabalho duro e cansativo. Mas quando a gente quer, né? Quando a gente quer aquilo ali, a gente vai lá e se esforça, né? Pra conseguir. Sei que hoje em dia trabalho bom não tem, né? Pra gente conseguir algo, tem que ser sofrido, né? Pra justamente valorizar aquilo que a gente conseguiu, né? Né? Suado. Ó. Tudo isso é do meu sobrinho. Até aqui, ó. Aqui, ó. Ali é a sala. Aqui é o quarto. Aí aqui, ó. Aqui é a cozinha, né? Banheiro ali. Ali é o quintal. Tá vendo aí, né? Eu só digo uma coisa. Se você quiser algo, né? Rale, batalha. Peça a Deus. Mas não desista, viu? Não desista. É o caminho, né? Tem uma palavrinha que a pessoa disse que é difícil, mas não é impossível. Pra Deus, tudo é possível. Comenta lá o que você achou. Ah, dá uma curtida, uma compartilhada. Segue nós pra mais registro, né? E ver...